Faz, tanto tempo faz, que a gente se conhecer E casados, somos felizes demais Que até no olhar dá pra perceber Que a gente não consegue mais viver Sequer um dia sem se ver Pois é por isso que eu não me canso de dizer Que eu amo amar você Amor, foi Deus quem escolheu Eu e você Pra gente aqui viver Uma linda história de amor Amor, foi Deus quem escolheu Eu e você Pra gente aqui viver Uma linda história de amor Amor, amém Amor, amém Amor, amém Amor, amém O que é isso?